O Jornal do Meio Dia começa falando das eleições. Estamos no período já delas, né? De agora até outubro. As pesquisas realizadas durante uma eleição são peças fundamentais no processo eleitoral. Em alguns casos podem até decidir uma disputa. Mas como funciona o processo de captação desses dados? Veja nesta reportagem. Tem gente que não leva em consideração. Vou na melhor proposta e vou no candidato que eu acho que tem mais competência. Outros nem acreditam. Porque eu acho que hoje ninguém mais acredita em ninguém. Não acredita em pesquisa então? Não. Tem que fazer pra ver. Manipuladas ou não, uma coisa é certa. Com os candidatos e com as campanhas a todo vapor, as pesquisas eleitorais se tornam figurinhas carimbadas nos meios de comunicação. O Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, por exemplo, já estuda o comportamento do eleitor catarinense desde março do ano passado. De lá pra cá, pelo menos uma simulação é divulgada por mês. Segundo o coordenador executivo, em média, são entrevistadas mil pessoas a cada nova pesquisa. E todos os questionamentos são realizados na rua. Por que nós pegamos elas em circulação na rua? Porque o objeto de investigação, a nossa condição de investigação é público, né? Discutir política, discutir eleições se leva pra rua. E é esse o principal fomento dos debates, o maior fomento da intensificação dos argumentos, de se melhorar comportamentos, enfim, de refinar o próprio comportamento de cada um. Ele ainda explica como funcionam os cálculos da famosa margem de erro. Significa que qualquer ponto que você apresente numa pesquisa, ela varia em pontos percentuais, pra mais ou pra menos. Uma pesquisa que tem 38%, um candidato lá tem 38%. E a margem de erro é de 3 pontos, todo e qualquer valor no intervalo entre 35% e 41% é um intervalo válido e verdadeiro do ponto de vista estatístico. Ele tem a mesma chance de vir a ocorrer numa manifestação estatística. Mas e nas ruas? Será que a população se deixa influenciar pelos números? Nós viemos ao centro da cidade em busca de respostas. O senhor vota em quem tem as melhores propostas ou quem está na frente das pesquisas? Não, eu vou votar, a pesquisa não vai influenciar pra mim. Quem tem a melhor proposta, né? E por quê? Ah, porque a gente tem que ver as nossas necessidades. A gente nunca vai pelo Ibope, não. Vai pela nossa opinião. Na hora de ir nas urnas, o senhor vota em quem tem as melhores propostas ou quem está na frente das pesquisas? Quem tem as melhores propostas. E por quê? Porque pra nós é melhor, né? Quem tem as melhores propostas, né? E por quê? Ah, quem está lá em cima, já sabe, né? Político mesmo não tem palavra, né? Aí é o que a gente tem que analisar pra valorizar nosso voto, né? O chefe da 97ª Zona Eleitoral revela o que é preciso para que o estudo se torne oficial. No caso das eleições deste ano, as pesquisas para a Presidente da República tem que ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral e as demais pesquisas nos tribunais regionais eleitorais. E elas devem conter itens básicos que estão elencados na Resolução 23.190 de 2009 do Tribunal Superior Eleitoral. E ali aponta o período em que foi realizada, quem pagou pela pesquisa, qual foi o instituto que realizou, qual foi o estatístico que realizou, enfim, tem uma série de itens elencados nessa resolução. Eu levo as melhores propostas. E por quê? Porque em alguém a gente tem que confiar, né? Em pesquisa não confia? Em pesquisa eu não confio. Confio, porque hoje a pesquisa está lá em cima, amanhã já está lá embaixo. O importante é não fazer papel de palhaço, né? Mas eu não posso dizer isso porque eu sou uma palhaça. É, pesquisa eleitoral agora é o que vem de mais espalhando-se por todo o Brasil. Seja no caso de candidato à presidência da República, para o Senado, nos estados que vão ser eleitos evidentemente em cada estado. Os candidatos a deputado federal, deputado estadual e também para governador. Então é um período de que o eleitor evidentemente acompanha a pesquisa. A gente viu que tem, né? Aí parâmetros diferenciados quanto à escolha de cada candidato. Mas ainda é muito melhor você não ir pela emoção, não ir pelo coração, mas ir sim pela razão, efetivamente, para poder cobrar em quem você votou. Saber das propostas, saber dos compromissos, enfim, porque muitos deles dizem, ah, compromisso não é promessa. Para mim é tudo igual. Se comprometeu, tem que realizar.